Performance histórica Eita! Mano, olha isso Neo, Apolo e Tavim Versus Prado, Johnny e Magrão Puta que pariu, maluco Olha só esse... E agora? Mano, só os brabo, cara Eu conheço todos e todos são fodas Eu vou de Magrão porque eu sou fangirl Todos são fodas É difícil demais escolher esse trio agora O Neo é muito pica O Apolo é braço O Tavim é aquele molequinho que cresceu boladão, mano Mano, é difícil escolher O Prado é muito bom Tipo assim, desse tipo do Prado Eu não sou muito fã do Johnny, não Eu também não Eu não sou muito fã do Johnny, não Mas Prado e Magrão Porra, acho foda, hein Vamos, tô ansioso Neo, Apolo e Tavim Caraca, mano Eita, essa aqui vai ser loucura, hein Esse vai ser loucura, hein Você não escolheu? Ah, não vou escolher não Foda-se Não vou escolher um lado favorito, não Não dá, não dá Não dá Eu não me enxabeu? Oh, oh, oh Tavim é caralho Mata ele caralho Tavim é caralho Tavim é caralho Oh, 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 oh Ah, mata esse caralho, tio Certo? Um, seis, e mais em três Caraca Cês são de ciclone Eu sou o ciclope da batida Se eu tiro meu óculos Acabo com a sua vida Eles são os monstrão Eles são os monstrão Posturado e calmo Oh Essa música é do Haikai de Mob, né Foda, foda Haikai de É boa vida nem um filme Cês prepara que é noite de crime Você nunca aqui foi um ciclope Nós tamo aqui Dead Bull e o Wolverine Hã? Uh Eita achando que é brabo E aí, playboy, Senecria Vai ver quem que tá em São Paulo Do azul estralando sucesso de bilheteria Essa rima foi-se fote Nós são preto, um branco e um japa Tá parecendo a rega de Mob Ah, que puta Toma Olha o cabelinho dele Na régua Toma, moleque de SP A música, né Mas quando me vê Faz porra nenhuma O que que você faz Faz porra nenhuma Isso aí é o que você pensa Só que agora você se engana Os moleque de SP Eu mato todo dia E o otário da RJ Eu mato toda semana Ha 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 Você não é sensei Ele achando que era ciclão É pra pra casa Tá mais pra jinguei Mas ele nunca Eu tô fazendo Eu tô fazendo Minha trajetória Eu gostei Apolo, ele é monstro Samurai da aldeia Samurai da aldeia Agora eu vou arrancar esses gritos Se é sucesso de bilheteria Hoje eu sou o malvado favorito Porque eu tô tipo o Cru Você tomou no cu Nós é o melhor do Brasil Vira um pucinho Minão Vamos roubar o cheque de vitamina Que da hora Caralho Olha o bigodinho 3, 2, 1 Tá achando que é o Cru Você vai tomar no cu Falta você ser careca E ter uma ideia irada Eu tô vendo a Renkai de mob Tem um japonês Cadê o teu preto quebrada Eu tô vendo aqui E vou botar sua cara Sei que não faz porra nenhuma Mana aqui dentro Eu só mando as pesadas Que pesada Isso aí é peso pena Eu sou independente Aqui tá o branco Aqui tá o chapa E o preto tá aqui na sua frente Cuidado Tô 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 Será que é Será que é Ou é sorteio Caralho Cachorro Caraca, maluco Nossa Tá Poxa Ele chamou os Minions, quer roubar um cheque de 30 mil esse é roubado Só que eu vou lembrar pra você, o que é roubado não é conquistado Você tentou roubar até a lua, só que você não veio pra cima Meus irmãos, mas não vai roubar porra nenhuma, não vai conquistar isso com rima Foda, foda Chegou de roubar, mas vai conquistar a porra Ô, quem ganhou? Caraca, mané, quem ganhou? Ah, sei lá Eu acho Pô, aquela do Apolo, do miscigenação foi muito boa O Nel mandou uma braba também É, acho que o do Nel, Nel Apolo Nel Apolo Aí eu falei Eu sou fangueur No macro No macro Macro Não quero ver todo mundo no clima, porra Chega no alto e vem por lá Jirei isso DJ 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 Gostei Gostei Essa promete, hein? Olha esse beat. Olhe errado. Caralho. E aquele MVP, a data do meu filho. E você. Yeah. 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 Man, quem você diz? Ele acha que é bom, mas mano, você não arruma nada. Sua vaga nesse trio foi uma vaga encaixada. Ele não tinha ninguém, ninguém te queria. E você tá pagando, pai não fechou com seus criapos. Irmão, deixa eu proceder. Entenda uma coisa, meu cria não é você. Me expulsa do seu trio, isso não é novidade. É que eu larguei o aposentado e fechei com os de verdade. Nossa! Yeah. Yeah. Toma. Na lata. Yeah. Chamou o Johnny de aposentado. Laca o saco do cara que você tá mandando mal. Me esquece, você vai rimar sozinho no regional. E depois dessa, você pega fogo. No camarim do estadual, eu não vou te ver de novo. Aí, eles falaram do trio. Melhor a gente que inovou do que eles que repetiu. Isso é batalha ou parece a TV Globo. Que a surra neles, mano, vale a pena ver de novo. O Magrão tá puto, hein, mano? Tá, velho. Ele vive puto. Calma, continua, velho. 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Cé Loki. O Jack Chan quer ensinar porrada pro Chris Tuck. Meu mano, sua rima é fudida. Japonês não é ganhar, isso é batalha da Olimpíada. É, eu vou te ver no estadual. Hora do Rush. É, eu vou te combar no regional. É lá na sua área e eu tô firme e forte. Vou ter que lidar com a panela do Nhonho da Zona Norte. Porra, mano. Caralho. Tem um frado de Nhonho. Eu quebro seu pescoço. Apolo tem dois anos que se é origami no meu bolso. Para. Importa a verdade. Do que adianta pagar com os versos que é a minha idade. Verdade. Eu vivo desse jeito. Cês viram que pararam de atacar. E sem medo é respeito. Eita, mano. Vai ganhar de novo, véi. Caralho, três do estadual. Um vale a pena ver de novo com o final diferente. Sabe por quê? Porque aqui é predicativo. Aqui é decorada, feita em casa. Aqui é história, feita ao vivo. O Prado tem estadual? Não. O Johnny tem estadual? Acho que não. Ô? Agora eu nem preciso falar do magrão. Aqui o trio das promessas. Aqui o trio que fala e faz é campeão. Acabou! Mano! Nooo! Nooo! Fatality! Nooo! 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 Nooovo! Nooo! Puta merda, maluco! Já era. Já era, 2x0 Caraca, meu coração até acelerou Aí, ó 2x0 2x0 Nossa, mano Que isso, cara Queria ver Apolo e Apolo e Johnny seria da hora, hein Tá ligado? Ah, vai ser Neo e Johnny Neo e Prado Temos Prado Bom Porra Que foda, mano Prado e quem, Bob? Não, mandou Versus Apolo Trocou Trocou Vem na hora Bom, bom Encontro de titãs na BD8 Terceiro rounder DJ Se mata em férias Aí, levanta a mão geral Levanta a mão geral Quero deixar a mão pra cima Esse vídeo é bom Ó, esse beat eu já ouvi em algum lugar É Racionais? Sabotagem? Não sei Eu já ouvi esse beat Ó, é de onde, galera? É famoso Sabotagem? É que sei lá o que vocês estão falando Sei lá Vamos Caralho 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 Mudou o beat Mudou o beat? É, eu já ouvi isso aí É No Evo No Evo Lidera Foi dos seis anos Ano passado Sete anos É do Nel? Caralho 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 Nossa, ele é o maior campeão do ano, e um ano que nenhum de nós três tava rimando, demorou, a saga continua, o que cê trouxe de casa num apago que eu fiz na rua. Cadê o bate-bate? Cadê o bate-bate? Cadê o bate-bate? Apolo, com certeza, Apolo, Apolo. Parando nessa porra! O Apolo tá mandando bem, mano, tá mandando bem. 3x0. E ele falando. Eita porra! Logo, não é o seguinte, certo? Já tá se despedindo, já, de essa porra, Apolo. Vamos de votação! Jurados em 3, 2, 1... 3 votos! Porra! Esquece! Foda! É, os caras é tudo parceiro, tá ligado? Os caras não levam pro coração, pelo menos a maioria. Eu tava falando, o jeito do Magrão falar é engraçado. O jeito do Magrão? É. É isso, Moro, é isso. Acabou? É pra lá que vai. Acabou, maluco. Essa foi performance histórica. O MVP aqui dessa batalha foi o Apolo, com certeza. É. O cara destruiu muito. Apolo e não. Acho que dos 3 rounds, os 3 ele deu fatality. Verdade. Não foi? Verdade. Porra, muito louco, mano. Bora. É. É.